Zero estrelas mesmo. Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago finalmente o vídeo de terminados de Fevereiro. E já sabem, antes de começarmos aqui a passar ao vídeo, não se vocês não mesmo de subscrever aqui embaixo ao canal, no botão vermelho é o mesmo, é muito bom ti, portanto, que façam isso para pertencerem aqui à família, deixem o vosso pato da mãe, assim que subscreverem e já também saem destas pessoas para não poderem nenhum vídeo e sigam-me por último no meu Instagram, que é por lá que eu consigo, porque tudo vão sair isso muito na quantita. Mas sim, mas vou alcançar, estes vídeos examinados que eu tenho é muita coisa. Eu não vou começar, tipo, por algo, não é, eu vou começar, tipo, pela primeira coisa que está aqui, mais à frente, é o meu antigo protetor de calor e eu faço tipo 0 a 5, não é? Pai, eu não leio isto não. Não é que não me protegeu, eu acho que isso nem me protegeu, honestamente. Dizem que este é mesmo muito bom, anti-freeze. Ah, sim, é tripulação, anti-freeze, anti-pontas duplas e mais brilho. Acho que a única coisa que aconteceu aqui foi mais brilho, então, o freeze, o meu, o freeze continua, está menos, mas que ao fundo não seja disto, seja tipo, proteção, lugar a touca, fazer as 3, quando dá o cabelo fazer 3 máscaras por semana, mas que tempo mais é isso do que permanente é isto, portanto, vou aliviar isto em 1. Pontas duplas, eu não sei se vocês, eu não vou conseguir ver, mas eu tenho muitas pontas duplas. infelizmente, eu tenho que cortar as pontas, mas estou tipo a adiar, e sabe? Pronto, mas isto para mim está valido em 1, não apreciei, e acho que até foi tipo mega caro, este tipo também não foi mega barato, portanto, 1 minas. Os produtos que eu tiver a apresentar aqui, vou tentar colocar-os aqui em baixo, em lojas, tipo, consigam acessar em Portugal, portanto, caso vocês chegaram a experimentar alguma coisa nisso, já sabem, é só mesmo ir aqui a ordem de saquinha em baixo. O próximo produto é um produto mesmo que eu classifico de teta. Isto é, não é? É novo da coleção, só estou com ele daqui a 1º ano, da coleção de inverno, ou seja, de natal. Pronto, não sei se aqui conseguem ver. Amigas, eu vou explicar porque é que eu não gostei. Tipo, não faz. Não utilizei porque não tinha tinta. Eu venho sem tinta. Eu há pouco venho sem tinta porque eu não consigo mesmo usar. Pronto, é bem só, pronto, eu consigo tirar. Não tem, não tem nada aqui. Tipo, foi só mega de ilusão. Zero estrelas mesmo. Zero estrelas, não gostei em nada e, às vezes, acho que ainda tem na do blog, ainda tem algumas coisas de natal, mas eu não gostei nada deste. Para mim é um zero mesmo. Próximo produto eu adoro. Sim, é muito prático, sobretudo no verão e é até que eu peguei, tipo, desde abril do ano passado. Até ao final deste ano. Deste ano, até agora. Na verdade, eu já tinha isto terminado, mas eu não tinha posto um determinado, tipo, na lista dos produtos. Quando eu tenho determinados, eu junto-os, tipo, no sítio, na minha aula, na minha gaveta para saber que são determinados. Mas é exatamente o Green Brow Plus, acho que é assim, como se diz, da Benefit e eu valio isto em, vá, não é assim tão perfeito, porque eu também não sabia bem como é que poderia haver de aplicar aqui nas botas. Então, eu valio em 4, ok? Mas gosto bastante. A minha cura é o número 4, com os produtos da Benefit. Então, espero que este foca. Trocou. Mas, às vezes, os produtos fossem com o número 4 e eu gosto bastante. Portanto, vou valer isto em 4. E a assistir essa aqui, faço assim, eu não consigo ver alguma coisa de coração. Mas, pronto. Amigos, o destaquinho do time, libera-lo, porque a coluna está maldita, olha. Mas, portanto, agora já conseguem conseguir alguma coisa, como é que seja a cala do gato. Estão juntos, este produto está. Bem, o próximo produto, na verdade, ainda não terminei, mas está quase. E eu, tipo, eu acho que isto não fez alteração nenhuma na minha vida. Portanto, não é que eu não tenha gostado. Eu até gostei lá inicio. Mas, depois, tipo, comecei a pensar, para que é que eu estou a fazer esta treta? Para que é que eu fui comprar esta treta mesmo? Eu acho que tinha visto este tipo o perfil de uma make-up artist lá em Portugal. Portugada, vamos ver. Então, vou comprar. Que é da Inglote. Vocês sabem que eu tenho uma relação de amor-ódio com a Inglote. Para vos ser mesmo franca e honesta aqui, sempre com vocês. Mas, foi este. Eu ainda o partilhei em vários vídeos aqui. Vou tentar agora pôr aqui os certos a passar. Essas makes que eu fiz aqui com vocês. Que eu tenho quase dado pelo menos uma está. Mas, vamos ver. Interessante que vai estar aqui a aparecer num destes lados com cartão. É de pele mista. Este é o verde. E depois existe tipo laranja que acho que é para a pele... Eu acho que é laranja. Porque eu sei que é tipo de pele que é para a pele seca. A pele normal é seca, deixa lá. Vou rifar aqui a cara. Antes de tudo, eu vou, tipo, usar este... Isto é um Refreshing Face Mist. O meu tipo de pele agora é mista. Já agora... Eu vou espalhar aqui por toda a minha cara. Isto agora temos de estar assim uma refrescada. Isto é boa agora para o forão. E isto está para usar sem maquinagem e com maquinagem, by the way. No entanto, é então este produto. Isto é um Refreshing. Ou seja, isto era simplesmente para vocês. Pronto, agora estou com logo de usar. Mas... Vocês abririam e poderiam passar mesmo com maquinagem. Pronto, como vê. Ainda tem. Tem um cheirinho muito bom. Nisso posso, como estou acordado. Mas tipo, eu não sei o que é que isto adiantou a minha maquinagem. Este aqui era ao verde. E era para uma pele oleosa ou mista. Ok? A minha pele também é mista. Sabia. Mas há o rosa, que é tipo a pele seca. Ok? A minha pele é mista aqui na zona teia oleosa. O uso basta clara é seco. Então utilizei este. Honestamente, tipo, três e meio, se calhar. Porque tipo, eu não vi diferenças. Estão a ver. Mas eu gostava de lhe dar, mas não fazia nada. Era tipo, simplesmente um produto que estava lá, tipo, em stand-by. Mas se quiserem experimentar, experimentem. Pá, nem gosto. Acho que isto gostou quase mentiras. Esta é a melhor que isso. Se terem questão, vão comprar a Maina aqui e põe tudo o que vocês fazem. A seguir, vem mais um produto que eu não gostei, que acho que a Maina é o último que eu não gostei. Depois só temos mais dois produtos. Como sabem, eu nunca gasto muita coisa durante o mês. Eu estou a tentar gastar mais. Ok? Aliás, agora que eu não devia estar a gastar mais, é quando eu estou a gastar mais. As coisas estão simplesmente a acabar, amigas. Este também não está terminado. Porque eu simplesmente deixei de utilizar. Eu os consegui chegar até aqui. Eu não sei se alguma vez vos falei deste maquilhante bifásico. Que ele é da Biotherm. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui as letras ou não, mas não me havia conseguido ver. Whatever. Isto é da Biotherm. E eu nem sei quem é que comprou isto. Ou porquê que cai. É quando fiz comprar isto. Mas eu não gostei. E eu tive na sensibilidade de não pôr-me muito produto. Quase nada. Tipo, bem. Isto mesmo, amigas. Muito pouquinho. Porque isto havia nos olhos. Isto fazia-me tipo... Primeiramente a alção alérgica. Mas simplesmente nos olhos não se estava bem com isto. Portanto, eu vou ligar isto em um mesmo. Amigas, eu ainda estava aqui a pensar em ligarem dois para não ser muito má. Mas tenho que ser honesta. Tenho mesmo que ser honesta com vocês e isto faz bem. Eu não gostei. Ok? Vou deixar. Isto está na Sephora. Foi lá que eu amarei. E nós. Portanto, vocês veem que ainda há aqui muito, muito produto. Portanto, vocês veem que ainda há aqui muito, muito produto. By the way. Quero ver com a mente sobre esta cor da minha. Aqui parece tipo... Isto é tipo um azul, barra verde, barra não sei o quê. Com sujeito branano. Metálico. Mas eu não sei se... Gosto esta cor? Ou se odeia esta cor? Talvez. Eu estou tipo numa relação de amor-ódio aqui com as minhas manas. Ainda tenho que provocar isso, não essa. Porque, quer dizer... Quero saber alguma das minhas manas, não é? Mas, voltando ao produto. Um minhas. Um. Isto não dá. Claro. Se vocês forem muito sensíveis. Se tiverem a parte dos olhos muito sensível. Vocês vão não vos comendo isto. Porque isto é mais para pessoas ultra. Mas os ultra e super migas. Mega. Super, hiper, mega. Fortes, não é? Não é para tipo migas como eu, não. Não é para manas como eu, não. Um migas. Próximo produto. É muito, muito pequenino. Porque é este gel da Manifet. Isto aqui vai aparecer aqui. Manifet Alures. Este é o 24 Hours Brow Setter. Eu acho que é assim. Mas na verdade. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu devo estar aí a verdadeirão para vocês verem. E isto é a versão em mediatura que me dão. Quando eu ia lá fazer com eles. E eu acho que ele ainda tem tipo... Ainda tem produto. Estão a ver. Mas como já é muito pequenino. Eu já não vou usar. Ok? Amigas. Isto obviamente está avaliado em 5. No dia em que eu não... Uns dias. Tipo. Para a faculdade eu estava atrasada. Que tipo. É tipo vida. Não é? Tipo. Se eu não tivesse tempo para fazer esta mensagem. Mesmo, mesmo, bem feitas. Isto era só. Por exemplo. Hoje não tenho. Vou até utilizar. Isto é só. Fazer assim. Aplicar. Arrastar. Depois venço aqui com a escurinha. E venço. Deixar mais definido. Se quisermos. Não. Isto tipo literalmente. Salfar. Podia. Fazer a mesma maneira. Na esquerda. Para não ficar aqui. A coma feita. Porque isto depois vai para o lixo. Não é? E isto obviamente. Como eu estava a dizer. Está avaliado em 5. Isto é muito, muito prático. Mesmo para férias. Para não estarem a fazer sobrancelos. Porque não querem perder esse tempo todo. Simplesmente peguem neste produto. Eu. Tipo. Neste ou no outro. Tipo. Se tiverem assim. De gel. Mesmo transparente. É este gel assim. Que eu me refiro. Ok. Ou se tiverem daquele. Como por exemplo. O que eu estive a apresentar. O brow. Que é literalmente. A mesma coisa. Fazer só também. Este aqui. Eu vou vos mostrar. Ele tem cor. Ok. Este é o 4. É tipo. Só aplicar mesmo. Tipo assim. Eu vou fazer. Aplicar. E depois vir aqui com a escurinha. Espelhar muito bem. É. É. Muito. Fácil. Preciso. É que isto está a valer em 5. Isto para mim. É perfeito. 5 migas. Compre. Último produto. É um produto que eu sinto que vale muito a pena comprar. Mas é. Carro. E por isso é que. Se calhar. Vamos comprar. Outros mais baratos. É este sérum. Da Sisway. Vamos esperar. Pronto. Este sérum aqui. Obviamente. Se a minha pele melhorou. Foi gratis a isto. Obviamente. É para ser que eu gosto. Eu já não tenho mesmo nada. Pronto. Eu ainda estou aqui sem um bocadinho de se calhar. Pronto. Literalmente só saiu isto. Pronto. Literalmente só saiu isto. Pronto. Mas pronto. Isto não é nada. Isto é-se para abrir. Eu vou abrir. Tipo. Tirar. Eu sei que licitância que tenho aqui. Mas. Referendo. Isto não é mesmo. Muito a minha pele. Algum aquel. Muitos produtos. Se calhar. Acho que eu tenho. Se calhar. Eu não vou ter assim. Um tão bom fit. Para descontar. Mas. Eu amo isto. Cinco. Óbvio. Amigas. Isto é muito bom. Só mesmo para quem tem possibilidades. Ok. Não. Não façam. Eu utilizava este sérum. E aplicava. Com as minhas vezes. Espelhava. Depois. E depois. Sim. Usava a parte. Da massagem da parede. Ok. Mas por exemplo. Cinco. Se tiverem pode se contar. E assim termino. Então. Este vídeo de 6 minutos. Não for muito. Nunca é muito grande os vídeos. Eu estou a ver 15 minutos. Ok. Mas. Nunca sou mesmo muito grande os vídeos. Porque nunca consigo terminar muita coisa. Um mês. De maquilagem de skincare. Portanto. É isto. Eu lamento. Este mês. Eu ainda não tenho nada. De terminados. E nós. Já vamos. A dia 12. De março. Que vai. Dia 12 de março. E eu ainda não tenho nenhum. Nenhum produto. Por favor. Não me julguem. Assim que eu puder. Para o próximo mês. A ver se. Camino aqui. Algumas coisas. Ou se não vai para onde vai. Como se quiser dizer. Porque eu tenho esse patrão. Tipo. Há séculos. Mesmo. Mas. Não interessa. Ok. O que me interessa. É que eu vou trazer vídeos. Terminados para vocês. Vamos tentar todos os meses mesmo. Ok. E espero que tenham gostado deste vídeo. O vídeo termina por aqui. Já sabem que antes de sair é muito importante. Subscrevam aqui ao canal. Se gostam deste tipo de vídeo. E querem que eu te vestirem cada vez mais. Sobre o produto que eu uso. Em termos de maquilhagem. Ok. Não se esqueçam de achá-lo para o sepé. Isso também é mesmo muito importante. O vosso gosto. Ok. Isso é mesmo muito importante. Para o YouTube. Ir passando o meu conteúdo a outras pessoas. Sejam meninas ou meninos. Que acabam a chegar de amigos. Amigos. Manos. Vocês podem vir para aqui. Ver. Para aprenderem. Porque eu também ainda estou a aprender. Não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram. É mesmo muito importante. Eu estou cada vez mais a criar conteúdo por lá. Sinto que também quer crescer muito lá. E queres chegar até ao final do ano. Aos 3.000 seguidores. A atingir 3.000 pessoas. E até tipo aos meus anos. Ou antes de preferir ser. Até uns 1.500. Estou com uns 1.200 e tal. Portanto. Não faltam muitos. Não faltam muitos. E já temos apenas 3. 3, 4 meses. Deu que estar a atingir essa meta. E pronto. É isto. Um beijinho e vejo no próximo vídeo. E também. Se tiverem sugestões dos vídeos. Que gostava de trazer-se aqui para o canal. Deixem aqui então um comentário para dizer isso. Que se for algo que eu me sinta confortável. Eu terá com certeza. Ok. Um beijinho e vejo no próximo vídeo. Beijos. Tchau.